O segundo ponto é que a partir de agora, oficialmente, enquanto o Iago entra, eu já confraternizei com vocês, tem o Jefferson também aqui, está chegando o Jefferson Moretti, eu confraternizei com vocês agora, a sessão está sendo gravada. E ponto importante, Ivanildo, hoje eu prometo encerrar com um astronauta de mármore, nenhum de nós que você pediu, estão atendendo pedidos, vocês também podem fazer seus pedidos depois, sem nenhum constrangimento, já que a gente está falando de constrangimento. Turma, crimes, ó, já vi que o pessoal gostou aí, vamos ver, será que vai gostar mesmo? Boa noite, Jefferson, vai pensando aí também, boa noite, Iago, alegria ter vocês pela segunda noite, né, consecutiva nessa semana, segunda semana que a gente tem. Então, adeus crimes contra a honra, olá crimes contra a liberdade. Então, nós vamos ter uma compreensão, em primeiro lugar, dos setes da liberdade e do que vem a ser entendido a liberdade, neste caso, para o Código Penal. Eu sei que se fosse solicitado, se eu chegasse para cada uma de vocês, para cada um de vocês, pudesse, neste caso, pedir, solicitar, né, que vocês me escrevessem um conceito de liberdade, dadas as aulas que vocês já tiveram com o professor Alexander, lá em Sociologia, com a professora Andrissa, em Constitucional. Provavelmente, também, eu creio que alguma coisa com a professora Aline, com o próprio professor Marlon, no âmbito do processo penal, e principalmente com a professora Letícia, na parte geral de Direito Penal, todos vocês já teriam e têm uma ideia a respeito do que é o tratamento, o que é a liberdade. Então, vocês têm, não somente a liberdade, vocês sentem a liberdade e compreendem a liberdade enquanto conceito, e vocês também têm a liberdade dentro dos limites, ou seja, delimitada, ponticamente, ou seja, nos valores, delimitada, o que seria definição, né, definir é limitar. Então, o que nós temos para o Código Penal é uma liberdade, claro, tosada, que tem começo e fim. Então, o entendimento da liberdade que nós temos nesses crimes contra a liberdade, e é a liberdade, claro, individual. Então, a primeira delimitação, não se trata apenas dos crimes contra a liberdade, mas aqui está já escrito para vocês. Trata-se, e em destaque, da liberdade individual. Então, aqui, mais uma vez, ela se repete. Segundo ponto, é que quando se fala, naturalmente, ou quando se expressa, o que vem a ser essa liberdade individual, é naturalmente isso aqui. É a liberdade que todos vocês possuem, da qual nós todos gozamos, mas naturalmente com limites. Então, eu já vou colocando aqui, como se estivesse praticamente numa lousa, né, num quadro com vocês. É uma liberdade com limites. É a liberdade, claro, com limites, em primeiro lugar, na liberdade dos outros, e na liberdade coletiva. Então, existem bens que são coletivos e que têm que ser protegidos por todos, pelo código penal. Vou dar um exemplinho só para vocês, que seria, por exemplo, o sentimento religioso das pessoas. Então, você tem a sua liberdade, no caso, a sua liberdade de expressão, de fazer piada e tudo mais. O que você não pode, claro, é atentar contra, por exemplo, a noção que as pessoas têm do sagrado, a liberdade de culto, a liberdade religiosa de outra pessoa. E dentro disso, claro, se você não for atingido com o grupo, você tem a sua liberdade individual. Então, a gente começa por aqui. E essa liberdade, claro, ela é contemplada no código penal, na parte especial, em quatro esferas. Então, em primeiro lugar, a liberdade própria pessoal, essa é que nós veremos, até o artigo 149-A. Então, desta liberdade pessoal aqui que nós estamos falando, esta daqui, somente esta, está exatamente previsto nos delitos, nesse caso, entre os artigos 146 a 149-A do código penal. Que é, basicamente, a parte que nós vamos, esta parte que nós vamos nos debruçar a partir de hoje. Desde o constrangimento ilegal, artigo 146, até o tráfico de pessoa, de pessoa humana, do artigo 149-A. Entendido? Então, nós vamos mexer com a liberdade das pessoas, com a esfera da liberdade individual, da liberdade do ser humano, claro, enquanto indivíduo. Mas que maravilha, falar isso. Então, podem ver que eu vou sem pressa, porque depois a gente vai ter muita coisa para falar, muita coisa para discutir. Depois, claro, o nosso código penal, ele também encara a liberdade na esfera do domicílio, na esfera da casa, na esfera do domicílio, a liberdade na esfera da produção, dos bens, que, no caso, é o segredo industrial e a liberdade de comunicação, no caso do sigilo de correspondência. E há, por fim, lá mais adiante no código penal, quando se está no artigo 213, a partir do 213, você tem a liberdade sexual de todo indivíduo protegido, nos crimes contra a liberdade sexual. Então, essas são as esferas de liberdade contempladas pelo código penal. A liberdade pessoal do constrangimento ilegal 146, que é o que nós vamos ver até chegar no tráfico de pessoas no artigo 149-A. A inviolabilidade de domicílio, que nós temos, onde temos a liberdade. A liberdade de comunicação e de produção, no caso do segredo industrial, do segredo artístico. E da liberdade de correspondência, da inviolabilidade das correspondências na liberdade. E, por último, claro, a liberdade sexual, os crimes contra a liberdade sexual, a dignidade da pessoa humana ali, a partir do 213. Hoje, o nosso foco e o que vamos estudar, basicamente, olhando de hoje até a próxima quinta-feira, são esses artigos aqui, os 146 ao 149-A do Código Penal. Então, nós vamos investigá-los e entender um pouco de cada um deles, naturalmente, a partir daí, né? Em cada um dos exemplos. Tudo bem? Tudo certo, né? É o momento eu falando por vocês, né? Tudo bem? Tudo certo. E eu já passo adiante. Quer dizer, é uma festa. Basicamente, né? Eu fico fazendo uma festa aqui com vocês. Então, vamos lá. Em segundo plano, a liberdade, claro, ela individual, que é contemplada a partir de agora desses crimes, está exatamente na liberdade, primeiro lugar, de agir, em que as pessoas têm, e vocês, e a liberdade, claro, de deambular. Veja bem, deambular, não perambular. Então, basicamente, a gente vai mexer com a liberdade de agir dentro dos limites da lei, do direito, e quando que essa liberdade pode ser atingida, seja no caso da ameaça, seja no caso do constrangimento ilegal, e assim por diante, até chegar no caso supremo, brabo, num caso difícil, que é o do tráfico de pessoas. E a liberdade de ir e vir, que também pode sofrer no constrangimento, que também pode ser afetada no crime de ameaça. Então, essas são as esferas de liberdade do cidadão, da cidadã, no caso de vocês, de mim, dos seus outros professores, nossos colegas, não é, de qualquer pessoa. Então, basicamente, a gente vai tentar mexer com a esfera da liberdade de agir, com a esfera da liberdade de dirigir. E no final das contas, claro, também você mexe com a formação da vontade, ou seja, com a liberdade da formação, da expressão da vontade. Também pode ser, e é afetado, através dos delitos, do 146 ao 149. Então, lembrem-se, quem são as vítimas, as pessoas, mas qual o objeto material atingido? A liberdade dessas pessoas. A liberdade de ser, de agir. A liberdade de ir e vir. E a liberdade de ser na expressão da vontade. A liberdade de vontade da pessoa. Então, é aqui que nós vamos ter, e vamos conversar. Mas, claro, sempre lembrando que, se tratando do Código Penal, óbvio, sempre vai haver algumas questões um pouquinho mais, tendendo mais ao coletivo do que ao individual. A premiar o individual. Basicamente, o espírito do direito penal é um espírito também barrosiano, né? Prevalece o coletivo sobre o individual. Pelo menos como se fosse o ministro Barroso. Para encerrar, esta primeira parte nossa, apenas de exposição, antes da gente falar dos artigos e falar a respeito do constrangimento, todos os crimes que serão apresentados para vocês, a partir de agora, eles são crimes que têm a característica. Eles são crimes dolosos. Então, nós vamos mexer com o dolo. Eu vou bater isso em todos os delitos. Do 146 ao 149, letra A. Eu vou bater sempre nisso. Então, a partir daqui, não existem os delitos culposos. Mas, se você parar para pensar, se vocês pararem para pensar, a gente já não está lidando com crimes com modalidade culposa desde que começamos a falar dos crimes contra a honra. Eu só conferi aqui. Porque, a partir do momento que a gente mexeu com a calúnia, com a difamação e com a injúria, já eram crimes que não aceitavam modalidade, que não existe previsão objetiva de uma culpa inconsciente. A mesma coisa, a partir daqui, com os crimes contra a liberdade. Nós vamos passar aí algum tempo sem olhar para delitos culposos. Porque todos eles, claro, são expressados a partir do dolo. Ele, sim, Otávio, porque, em primeiro lugar, porque ele se encontra, não é, ali classificado. Em segundo lugar, porque, apesar de se falar do tráfico de pessoas, no plural, ele atinge a liberdade de cada um. O objeto, no caso, é o ser humano. Não é um grupo de pessoas, mas é o ser humano. Cada um deles individualizado, no caso, visto, não é, como um objeto material, um objeto atingido, a sua liberdade. Certo, Otávio? Certo, não, né? Não, não. Beleza. Mas você percebe? Porque, veja bem, ele está no crime, nos crimes contra a liberdade individual. Embora o próprio código trata, no plural, tráfico de pessoas. A sua pergunta é extremamente, ela é extremamente pertinente e bastante, e bem colocada. Porque, exatamente, ela trabalha, né? Falando assim, né? Em termos, ela trabalha, exatamente, com a sintaxe do código penal, né? Do nosso código penal. Então, quer dizer, peraí, mas trata-se de liberdade individual, trata-se, porque é um por um. Um por um, né? Tratado, tráfico de pessoas. Cada pessoa ali é, propriamente, uma vítima, né? Tá bom? Então, assim, mas é um questionamento sensacional. Muito bom. Mas aí tem um detalhe, que você também chamou atenção já, e eu acho muito legal. Afora o tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas, ele vai existir, mas existem outras, vai existir outras formas, haverá outras modalidades, nesse caso de tráfico de pessoas, como, por exemplo, das pessoas para fins libidinosos, para fins sexuais. E aí nós vamos ver que existem especialidades. E isso faz com que este capítulo do código penal, esta parte do código penal, ela seja exatamente tratada dessa forma. São delitos subsidiários. São delitos que são colocados aqui, sempre naquela posição, como está escrito aqui, quem fala isso, o greco, o Rogério Greco fala, o Ricardo Andreucci fala também, na posição, usando uma expressão antiga do direito penal, de soldado de reserva. Quer dizer, então, não são crimes que vão aparecer sempre. Porque, no caso concreto, se eles aparecerem, mas aparecer algum crime pior, algum crime mais grave, sendo esses crimes de meio, é claro que o crime pior, aquele crime mais grave, aquele crime que tem uma reprobabilidade social maior, prevalecerá na ação penal. Prevalecerá na ação penal. E, no final das contas, muitos destes crimes aqui, que estão aqui, eles ficam no plano do crime secundário, ou do crime que vai levar a um crime maior. É por isso. Mas isso não quer dizer, sobretudo, quando a gente começar com o constrangimento ilegal, que é o 146, isso de forma alguma quer dizer que estes são crimes que não são importantes, ou que você não vai encontrar a partir daqui e dali, casos a respeito deles. Mas é preciso que tenhamos a consciência que todos estes são, sim, delitos que têm um espírito subsidiário e que, no final das contas, sempre poderão ser substituídos na ação penal em virtude de que foi praticado evento mais gravoso, foi praticado um crime mais grave adiante deles. Mas a gente vai ver isso da melhor forma que tem pra ver, que é exatamente crime a crime, caso a caso. tanto agora, turmas 1 e turma 2, turmas 1 e 2, eu peço licença para que possamos levar-nos aos crimes em si. Então, o primeiro dos crimes aqui contra a liberdade é o crime de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal que está no artigo 146 do Código Penal. o constrangimento ilegal que, claro, ele só possui e ele é somente praticado através do dolo. Através do dolo. E que, naturalmente, apresenta o verbo, não é? Constranger. é claro aqui para colocar para vocês. Vocês viram que eu vou preenchendo agora como uma lousa, né? Nesse caso aqui, o verbo que é constranger, que basicamente significa obrigar, obrigar a pessoa. Nesse caso, compelir, ou, se você preferir, fica melhor forçar. constranger, obrigar, ou forçar. E aí, naturalmente, claro, o constrangimento ilegal, ele pode vir a ser através, por exemplo, da pessoa que não quer de alguma forma, não é, fazer algo, mas que é forçada através que pode ser naturalmente de uma forma mais enérgica, como, por exemplo, um toque, uma coação física, como pode ser também através de uma ameaça. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que ele é diferente do crime de ameaça, né? No constrangimento, portanto, existe algum elemento de ameaça? Existe. Mas é ameaça para que a pessoa faça aquilo que o elemento sujeito ativo a está constrangendo. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Enquanto no crime de ameaça puro é simplesmente a ameaça de que se vai fazer uma coisa. Por exemplo, vou matar você? Ou então, vou bater em você? Ou então, vou matar o seu cachorro? Então, há uma diferença entre ameaçar, que é o 147, e apenas o constrangimento ilegal. Portanto, antes de avançarmos, lembrando, o primeiro dos elementos, claro, é que ele é um crime doloso, e no qual você tem a pessoa sendo forçada, ou seja, compelida ou obrigada de forma ilegal a fazer algo naturalmente que ela não quer. Porque, é claro, não precisamos esquecer, não vamos esquecer, nós estamos lidando com crimes contra a liberdade individual. A liberdade da pessoa ir ou não ir, querer ou fazer ou não querer fazer, querer algo ou não querer, a partir do momento claro em que ela é constrangida. Tudo bem? Então, vamos analisar à luz de algumas coisas que são interessantes. Em primeiro lugar, o próprio artigo. Aqui está, a partir de agora, claro, a discussão em relação aos meios. em relação aos meios. Que é exatamente isso. Constranger, ou seja, forçar qualquer pessoa, alguém, sempre mediante ou a grave ameaça ou a violência, ou naturalmente depois de reduzir a resistência da pessoa, como por exemplo, amarrá-la, a fazer naturalmente o que, a não fazer, perdão, o que a lei permite. Ou fazer o que ela não manda. Então, chama-se naturalmente de constrangimento ilegal, porque no final das contas você força a pessoa ou a não fazer uma coisa que ela poderia fazer ou a fazer uma coisa naturalmente que a lei não manda. A ilegalidade tem duas formas. Como seria, por exemplo, falar de algo que ela a não fazer o que a lei permite. uma coisa extremamente simples. Imagine assim, um pai chega na fila de uma escola e descobre que um outro pai está na frente dele e vai conseguir matricular o filho dele. E ele vai ter que ficar na fila de espera, na linha de trás, na fila de espera. por causa de um. Olha o que ele faz. Ele cola no sujeito, na fila e diz assim, vem cá, cara. O negócio é o seguinte, vamos para o constrangimento, vamos, para a grave ameaça. Eu sei que você tem direito, você está na fila na minha frente, inclusive, mas você vai trocar de lugar comigo, você não vai entrar hoje, agora não. Você vai trocar de senha comigo. O cara pega e diz assim, não, pode parar. Não, é que meu filho, ele tem prioridade, eu moro mais perto do colégio, dessa escola do que você, então, naturalmente, meu filho tem que ficar mais, por estar mais perto, ele tem que garantir a vaga e você pode disputar as outras vagas. O cara, não vou trocar de senha. O cara pega, ah, é, não? Então, eu sei onde você mora, cara. O negócio é o seguinte, daqui, ó, vamos trocar aqui, eu não quero saber. Toma da mão dele. Vamos falar de violência. Toma da mão dele. Vocês acharam que eu ia falar do sujeito espancar o outro, né? E responder por lesão corporal junto com o constrangimento ilegal. Não. Só chegou o cara um pouco maior, chegou prensando, né? Tipo, pesagem de lutador de MMA, quer dizer, colou testa com testa, quase boca com boca, e aí, constrangeu. Chegou e falou, não, me dá aqui. Quer dizer, a lei, a lei, nesse caso, claro, ela não manda, né? Na verdade, a lei não manda. O exemplo está mais aqui, nesse lado, peço desculpas, nesse exato momento, peraí. A lei, ela não manda de forma nenhuma que haja essa troca, mas, no entanto, ele foi constrangido. Ele foi constrangido. E, claro, você tem também a discussão do constrangimento, aí, no outro exemplo, quando o sujeito é obrigado a não fazer, naturalmente, o que a lei permite, a não fazer o que a lei permite, é se o sujeito, por exemplo, está, tem uma, um terreno num condomínio e, simplesmente, por conta de um atraso no pagamento desse, desse condomínio, a lei o permite, mesmo inadimplente, ele entrar, olhar o terreno lá, que ele vai construir uma casa, ele está bebendo algumas coisas, mas ele não pode ser constrangido pelas seguranças do condomínio a não entrar, né, falar assim, ó, você tem um terreno aí de 400 mil reais, mas você está devendo o condomínio nosso, já tem, já há casas construídas aqui, o negócio é o seguinte, cara, enquanto você não pagar, você não entra, como? Como? Como que eu posso não entrar, quer dizer, não fazer aquilo, a lei me permite entrar, pelo menos para ver o terreno, depois se discute, a dívida com o condomínio, e não naturalmente o contrário, então, é por isso, ou por essa, ou dessa razão, é que a gente afere aqui a questão do constrangimento. Então, como vocês viram, já estamos avisados, né, que faltam aí 10 minutos para o fim da nossa primeira sessão, e a gente vai, vamos levando de conta, vamos levando boa aqui, de boa. A pena do constrangimento legal, a pena do constrangimento, e apenas do constrangimento, atenção, é essa. O Ricardo Andreucci dá um outro exemplo para fazer o que a lei não manda, mas é um exemplo muito forçado, mas não é um exemplo irreal, atenção, é um exemplo forçado para os nossos dias, mas não é um exemplo irreal, haja vista que ele é citado na RP, na Revista dos Tribunais, que seria o seguinte, pratica constrangimento ilegal, Tribunal de Justiça de São Paulo, o agente que, empunhando uma arma, olha lá, empunhando uma arma, procura obrigar moças a entrarem em automóvel para dar-lhes, contra a vontade delas, uma carona. Agora vocês imaginem isso, por isso que eu falo que é um exemplo antigo, ele não tem ânimos nenhum, ele não tem intenção nenhuma de estuprar, não é uma questão de satisfação da lascivia, da sexualidade dele com nenhuma dessas moças, ele só quer, ó, vem dar carona, não, eu não quero uma carona, entra aí, eu te dou uma carona, entra agora. Gostaram da minha voz de comando? Olha o silêncio na sala, todo mundo falando assim, uau, respondam, uau, Otávio, se eu falo para você assim, Otávio, eu te dou uma carona, você diz assim, não, obrigado, que isso, eu falo, ah, o Matheus fez uau, então é você mesmo, Matheus, é você que eu quero, vamos lá, chega, Matheus, entra no carro agora, eu quero você aqui dentro agora, o que você fala para mim? Seja educado, é, meu amigo, aperta nada, você entra, e aí o cara conversa, então às vezes o constrangimento ilegal é exatamente isso, são aquelas situações forçadas, o sujeito sabe querer passar, você está no corredor, uma pessoa que você não gosta, se tiver um desentendimento, a pessoa quer conversar com você de todo jeito, e de repente ela corta a tua passagem, tem o direito de ir e vir e fica, ó, você não vai sair daqui, enquanto você não conversar comigo. Aí, essa é o reservo para as meninas, para as mulheres, também do grupo, do nosso grupo de estudos, que é o seguinte, né, é constrangimento ilegal enviar carro explosão de amor? A resposta é não. Apesar da coisa, pode ser vexatória para alguns, o carro explosão de amor não tem violência, nem grave ameaça, tá bom? Mas, por exemplo, é, não tem, né, deixe sua risada, se você já sonhou, vocês nunca sonharam receber uma explosão de amor? É muito bom. Não, né? Então, tá bom, deixa pra lá. Deixa quieto. Não é verdade? Muito bem. Olha, as meninas estão quietinhas aqui. Tá todo mundo quieto aqui. Que coisa, meu Deus do céu. Muito bem. Agora, se a pessoa recebe um carro explosão de amor, recebe um carro explosão de amor, e quer se esconder, e de repente o cara fala, não, vamos aqui fora, vem aqui fora, vem ver, e pega pelo braço a pessoa, fica aqui pra ver, e lá tocando, né, sei lá, um sertanejo romântico, tipo Roberta Miranda. João Neto, misericórdia. Já pensou, João Neto? Menina, chega pra você, João. Não, amor, escuta aqui. Não, obrigado. Manda o carro embora, adorei as flores. Não, vem pra cá. Olha lá. Olha aí, muito bem. Tá certo, é. Isso aí é muito bom. Mas a questão não é mandar. Não. Agora, você imagina exatamente o que é o caso de você forçar uma pessoa a ficar. Já pensou, por exemplo, praticar segura? O cara fala assim, você vai ficar nessa festa de aniversário? Sim. Vai ficar nessa festa de aniversário. Isso é constrangimento. Então, aí vai. E, Matheus, sério mesmo? Você mandou ela? Eita. Acontece. Acontece. Nem todo mundo tem o espírito romântico. Dá pra fazer o quê? Você tem. Você tem espírito romântico. Tá certo. Outro exemplo que o Andreucci traz que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ele apenas é uma explicação assim bem genérica que diz o seguinte. O constrangimento ilegal é o meio através do qual se alcança o fim almejado, subjulgando-se a vontade da vítima e obrigando-a a fazer aquilo a que foi constrangida. Então, em verdade, é sempre a questão aqui que tem a ver com isso aqui no final. Só pra deixar bem claro pra quem quiser anotar, eu acho importante isso, né? Quando se fala do constrangimento é que você está constrangendo a vontade de uma pessoa. A vontade de uma pessoa. E aí vai. No direito dela de ir e vir. Que é exatamente isso. a questão naturalmente da vontade da pessoa. Vamos observar uma coisa. Então, tá acabando quase uns minutos aqui. Eu vou pegar pra vocês três casos de constrangimento ilegal. Quando faltar um minuto pra encerrar a sessão, eu vou avisar vocês. Fala, moçada. Um minuto. Ainda faltam três minutos e cinquenta pra encerrar a primeira parte do nosso encontro. Quando faltar um minuto, eu aviso vocês. Fiquem bem tranquilos. Então, vamos pro primeiro caso. Tá aqui, ó. Isso aqui já tá sendo, já é feito, né? É constrangimento ilegal ocorrido em Sergipe. Em Sergipe. E está aqui. Uma mulher, naturalmente, por questão prestado. Aqui tá a fonte. Esse caso ocorrido agora, esse ano, é 2019. Uma mulher cuja identidade foi preservada pela polícia civil de instância. Prestou queixo na delegacia de instância contra o companheiro. Pronto, já envolve Maria da Penha, tá? Por ameaça de agressão ocorrido na tarde do último domingo 21. Aí, no mês passado, uma coisa assim. Em instância. município localizado a 68 quilômetros de Aracajú. Atenção, olha lá. O registro culminou na prisão de Reginaldo dos Santos, é o nome dele, também pelo crime de constrangimento ilegal. Então, ele não foi preso apenas pela ameaça, o 147, e tratamento da lei Maria da Penha, mas ele também foi enquadrado no 146, no 146. Agora, olha aqui o porquê. no que ele foi, por que houve o constrangimento? Qual foi o constrangimento ilegal? E aqui está. Já que a esposa, no caso, que foi ameaçada, alega ter sido obrigada a sair de casa. Lembra do tipo penal do 146, só voltando, tá aqui, ó, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. a lei não manda, se você está dentro da sua casa, até pela inviolabilidade sua, a sua vontade e do seu domicílio, a lei em nenhum momento manda ou pede que em caso de separação ou de ameaça, isso e aquilo, um dos cônjuges, né, deixe, sobretudo aquele que está em desvantagem, que no caso é o ameaçado, via de regra naturalmente a mulher, sobretudo pelos números, pela tradição, tradição, pela estrutura defeituosa social brasileira. Então, qual foi o constrangimento que ela foi submetida? Imagine, casal brigou, companheira e companheira brigaram, ele, claro, partiu para a coisa que não deveria, ou seja, ameaçou, ameaçou, agredi-la e fez o que? Também, não só ameaçou, vou te bater e tudo mais, mas constrangiu, foi obrigado a sair de casa, você saia daqui, saia daqui, nunca mais me vejo, tem mais, se eu te vir um dia, eu vou acabar batendo em você. Então, quer dizer, aqui está, exemplo de constrangimento, portanto, a pessoa foi obrigada a se retirar de onde a lei não a obriga a se retirar. E foi obrigada por quê? Porque provavelmente ou foi forçada ou foi constrangida num tom de ameaça. Mas não foi, por que não foi ameaça? Porque ameaça seria, eu vou te bater. mas o constrangimento legal é, se você não sair daqui, eu vou te bater. Então, provavelmente, o que ele fez foi o seguinte, se você não sair daqui, eu vou te bater. Então, ela saiu e deve ter dito, tem mais, eu vou te bater depois. Porque você é isso, você é aquilo, alguma coisa. Provavelmente, é o que aconteceu. Provavelmente, foi o que aconteceu. Do jeito que está. Pessoal, falta um minuto, deixa eu ver aqui as perguntas para não perder. Ah, não tem pergunta. Tem só, tem a Camila e o Matheus dando risada, mas é dando risada lá atrás, não é dando risada da pobre.